Tem um ensaio que o Faro fez com a minha filha, ela cantando. Ah, é? É. Ai, que legal. Clara Becker. E assim o sangue corre em cada veia, o vento brinca com os grãos de areia, poetas cortejando a branca luz e ao mesmo tempo que machuca o tempo.